Música Queridos amigos e irmãos, o Evangelho do primeiro domingo da quaresma nos colocou diante das tentações de Jesus. Ligando as tentações ao batismo de Jesus, os evangelistas mostram que a experiência de Jesus é como a nossa própria experiência. Nós também temos compromisso com o projeto de Deus individual e comunitariamente, mas entre o nosso compromisso e a sua concretização de uma maneira coerente com a vida do discípulo missionário, a de Jesus, existem muitas tentações e opções que exigem discernimento. O Evangelho de Mateus nos dizia que Jesus era conduzido pelo Espírito ao deserto. O Espírito não conduz Jesus à tentação, mas o acompanha nas tentações. E como o Espírito Santo não o abandonou no momento da crise, mas lhe dava força, tampouco vai nos abandonar nos momentos de crise e discernimento. Isso pode ser importante relembrar, pois frequentemente temos uma facilidade em sentir a presença do Espírito de Deus quando tudo vai bem conosco. É uma inclinação para sentirmos até abandonados por Deus quando o caminho é difícil. Mas o Espírito está sempre conosco, não só nos prados e campinas verdejantes, mas também nos momentos de deserto. Olhando bem as tentações, podemos encontrar nelas três grandes tentações da época pós-moderna, também para a vida cristã. As do ter, do poder e do prazer. As tentações de Jesus não são para coisas que são más em si, mas que causariam desvios do plano do Pai. Não é diferente com a vida cristã. Hoje, raramente somos tentados a assumir algo mau em si, mas sim a fazer opções para coisas boas, mas que seriam incoerentes com o projeto de Deus para nós. A tentação vem de forma sutil, disfarçada. É bom notar que, nas três tentações, o diabo não nega a identidade e a missão de Jesus, mas a confirma se és filho de Deus. Também para nós, a tentação pode se apresentar como algo que não nega a nossa identidade cristã, mas que é condizente com ele, enquanto, na verdade, não é. Por isso, a necessidade da vigilância, para não cairmos em tentação, uma advertência constante dos evangelhos. Quaresma pode ser tempo privilegiado deste discernimento individual e comunitário. Primeiro, Jesus era tentado a mandar que pedras se tornassem pães. Jesus veio para doar-se como o servo de Javé, mas logo, no momento do primeiro sacrifício, por causa da sua opção, ele é tentado a esquivar-se. É a tentação do prazer. Hoje, entre as mais comuns, num mundo que prega a satisfação imediata dos desejos, uma sociedade que cria necessidades falsas através de sofisticadas campanhas de propaganda. Nós estamos em uma sociedade de individualismo onde a regra dominante é se deseja, faça. Uma sociedade onde o sacrifício, a doação e a solidariedade são consideradas como a ladainha dos perdedores. As consequências desta visão são bem exploradas como tema da campanha da fraternidade, inclusive a deste ano de 2017. Desde a destruição do planeta e da vida que existe nele até o tráfico de pessoas humanas para exploração sexual. Jesus não cai na tentação, mas dá o verdadeiro sentido do seu jejum. Deus é o único sustento da verdadeira vida. A pessoa humana, para Jesus, vive certamente de pão, mas não só. Jesus salienta muito bem que não é somente a posse de bens que traz a felicidade, mas a busca de valores mais profundos, como a fidelidade e a vontade de Deus, a justiça, a partilha, a doação, a solidariedade com os sofridores. A segunda tentação é de confiar no poder. Fazer milagre diante de milhares para demonstrar o seu poder. A tentação do poder é tremendamente insídia em nós, na sociedade e na igreja. É bom lembrar que todo poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. O Papa Francisco insiste para que a igreja se despoje do poder mundano para ser serva de Deus e da humanidade. Jesus, que veio para servir e não para ser servido, que veio como um servo de Jabé e não como dominador, teve que clarificar a sua vocação e despachar o diabo, o tentador. Com aquela frase, não tente o Senhor seu Deus. E a terceira tentação pode ser vista como a do ter. Não que o dinheiro seja algo ruim, sem ele não se vive. Torna-se o mal quando chega a ser um ídolo, a fonte de nossa autossuficiência. É ruim quando se fundamenta a vida sobre ele. Jesus não é tentado a ser um ricaço, mas é tentado no sentido de fugir da sua vocação de ser o Messias dos pobres, tão esperado pelos pobres. É tentado a acreditar mais no poder da riqueza do que na pobreza dos seus futuros discípulos. De novo, algo muito semelhante com a nossa situação atual. Nós temos que viver o nosso compromisso no mundo pós-moderno da globalização do mercado, do neoliberalismo, do evangelho, do mercado livre. diariamente, os meios de comunicação de massa trazem para dentro das nossas casas, inclusive até nas casas religiosas, a mensagem de que é necessário ter mais e não importa ser mais. como sempre, a tentação vem de forma atraente. Até a igreja pode cair na tentação de achar que a simples posse de bens que poderão ser usados em favor da missão garantirá uma ação mais evangélica. Somos tentados a não acreditar na força dos pobres e dos simples de não seguir os passos do carpinteiro de Nazaré. Quantas vezes nós somos tentados a confiar no poderio do dinheiro como se a compra de instrumentos e aparelhos cada vez mais sofisticados garantisse a evangelização. É certo que devemos utilizar o que a ciência moderna nos providencia mas sem confiar nisso como o fundamento da nossa missão. Mais uma vez aqui o Papa Francisco faz ressoar a sua voz profética quando diz desejo uma igreja pobre para os pobres. O evangelho nos ensina que Jesus filho e servo vencerá a hostilidade a sua missão pela sua fé obediente e libertará as pessoas dominadas pela força do mal. A nós cabe crer confiar nele e ajudados sustentados pelo seu espírito sairmos vencedores de todas as tentações. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.